Chegamos no baile, agora a noite, vamos ver o que acontece aqui. 50 bolivianos para a entrada de duas pessoas, vamos ao fervo! O que acontece aqui, agora a noite, vamos ao fervo! A noite, agora a noite, vamos ao fervo! O que está o metanço? Depende de las manos, arriba! O que está o metanseño? O que está a metanseña? Arriba de las manos, arriba! Seguimos batiendo, calabre e sí, estamos a linda noche. Sigue ritmo, sigue sabor. O que está o metanço? O que está o metanço? O que está o metanço? Seguimos batendo, entendeu? O que está o metanço? A CIDADE NO BRASIL 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 aqui é uma bebida alcoólica feito de uva um destilado de uva de uva né 5 bolivianos 5 a 6 que a diferença na localidade vamos levar o primeiro aqui seis bolivianos olha só que raridade em funcionamento aqui é chique pra caramba o capricho que o povo tem os carros aqui da inveja muito bem pintadinho muito bem feitado faróis a noite é um parece um tri elétrico quando o caminhão passa tanto colorido de lâmpada chique aqui pra ter uma feira e nós batendo perna aqui no meio da batalhada e vai andando aqui na feira vez de tudo a tijolo de sal com isso porque nós vimos lá na argentina é isso aí ó pedra de sal vamos fazer uma ceva porcão e no caçadores do brasil e começa a roupa e calçado segundo nossa historiadora que marilda e pão vende tudo bem prego taxinha botão zíper calçados banano e nós vamos passeando e vão com a gente já botizando aqui no mundo muito diferente nós estamos sentindo assim é meio estranho mas vamos adaptando saia mais colorida daí é que tal a sainha daquela de piruanda e silas cadeiras mesas tem de tudo aqui rapaz vamos lá continuar a pernada mecânico de bicicleta e a meia calça está funcionando aqui ó mas 30 boliviano comprou uma meia calça de lã para me usar é uma calça masculina ela vem com um buraquinho aqui ó ó buraquinho para fazer xixi tirar o bilal para fora ha 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 que louco vamos assim esquentar que aqui tá frio pra caramba muitas graças senhora olha a gatinha aqui rapaz tá louco tem até chiclete e balinha tem de tudo quando fala de tudo é tudo tem mulher costurando ali caramba e aqui temos uma cair uma rua ó bem estreitinha passa só um veículo e eu voltei nem pensava em bem diferente estamos impressionados em peixe à venda também produtos de limpeza rende muita coisa olha impressionante é um mundo a parte totalmente diferente do nosso dia a dia brasil laço produto veterinário muito ovo carvão churrasqueira e a coisa não acaba não não vamos andando andando vai virar esquina ali e vamos para frente aqui ervas aqui na cidade não tem cacheiro para a gente sacar dinheiro mas continua a feira gigante perguntamos para o policial ali que aguarda do banco banco está aberto hoje domingo e vamos curtir na feira nessa direção parece ser uma praça e continua a feira e aqui tem um banho público banheiro público marido vai ali já fazer uso então muito chimarrão rapaz o trem é chique ó as sandálias aqui são feitas de pneu olha reciclado puro pneu e a cidade com a ruinha bem estreitinha provavelmente só passar de pessoas e o cheiro aqui é bem típico de região andina tem um cheiro muito forte de urina rapaz é muito forte mesmo isso nós vimos no peru também mesma coisa pede bem bacana chique pra caramba e vamos continuar nossa caminhada por aqui conhecendo betanzos perto de potosi comprando mais comida aqui tem o olho frango com batata preta vamos levar uma amantex aqui tem até arroz rapaz arroz frango e batata um tempero de colorau parece bem colorido um cachorrinho pequenininho no colo da criança vou comprar um macarrão aqui que vem em saco 7 bolivianos o quilo de macarrão aqui é no meio da rua vamos pesar ali agora pra ver esse vai dar quanto? 7 bolivianos 7 bolivianos é isso ai comprando aqui mais um frango com batata e tinha um senhor aqui do lado que viu que a senhora fala outra língua dialeto provavelmente queixua aí ele já foi ajudando a gente aqui vai traduzindo olha como faz agora vira o sacolado não não ai vira e ta pronto sim sim que graça senhora pronto estamos armados mais comida para o buchão e eu to quase bem na hora olha lá já embarcou a criança rapidinho já põe a criança nas costas ta terminando a feira aqui na cidade ta começando a acalmar dispersando o povo e nós esperando o guia pra fazer um passeio na pintura rupestre filé ta até pronto aqui já ó já ta pronto e nós aqui esperando ele mas vamos passear agorinha e aqui tem a vizinha da frente que tava com o restaurante montado ta fechando vendeu bastante porção de comida de frango com batata e agora ta recolhendo também pra ir embora oi gente hora boa de mandar os abraços lembrando que a lista de abraços sai dos comentários nos vídeos e hoje o nosso abraço vai para Rebeca Delgado ao Simão dos Santos e Cláudia que são de Mandaguaçu Paraná ao Marcelino Ferreira e as filhas Adriana e Dolores a Heloisa Brizola que são de Irceu e Gleides de Itanhangá Mato Grosso abraço também para Mirela Kelly de União dos Palmares ao Anderson Ferreira e o filho Caio de 9 meses a Acer José Francisco que é José Rodrigues de Bela Vista no Paraguai abraço também para o Elton Santos ao Juliel Santos que é de Brasília Distrito Federal a Minadabe Yamane que é de Gamagorichi no Japão ao Fabrício Fedrizi a Joas e Família que são de Rolim de Moura, Rondônia abraço também para o Waldir Belém de Barra do Garças no Mato Grosso a Marlene Casale que é de Nova Algarita Mato Grosso e abraço também para o Guilherme Carlos Hailer abração gente, muito obrigado por estarem assistindo e comentando nossos vídeos beijos, beijos e aí 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 Legenda por Sônia Ruberti